Ae! Sabe aquele beatzinho bolado que faz você suar a xereca no automático? Aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo, mulher! Escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor que faz você gozar sem botar a piroca naquele pique, mulher! DJ Mandrake, 100% original! Vem soltinha, tá? Vem programada, especial! Vem programada já sabendo que vai dar! Não adianta, mulher! Tu canta solta, tudo quer na buzeta, piroca tá na tua buzeta! Não adianta, solta, tudo quer na buzeta, piroca tá na tua buzeta! Não adianta, solta, tudo quer na buzeta, piroca tá na tua buzeta! É, não tá ainda! Sabe aquele beatzinho? Não adianta, solta, tudo quer na buzeta, piroca tá na buzeta! Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com fonte botando! Vou te socando, botando, socando, você grita rindo com fonte botando! Uma novinha, cheia de tesão, uma novinha galata demais! Você tá da pica, que cano gostoso da minha piroca, você não sai mais! Você tá da pica, que cano gostoso da minha piroca, você não sai mais! Ela sente a potência do pau penetrando, ela sente a potência da pica saindo! Ela sente a potência do pau penetrando, ela sente a potência da pica saindo! Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom! Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom! Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom! Mãe xereca, garota, tá na piloca do teu body! DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, 100% original